Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521 no bairro Jardim Planalto. Quer beber, cachaça, bebe, quer ficar doidona, fica. Sai do camarote pra ficar doida na pista, fica doidona na pista. Garoto de 17 anos comercializava drogas tranquilamente. A polícia militar realizava patrulhamento em operações ao combate ao tráfico de drogas pela rua Pascoal Lanuzzi no bairro Jardim das Acácias em São Sebastião do Paraíso quando eles visualizaram um garoto de 17 anos em atitudes suspeitas. Durante as buscas foram encontrados 10 buchas de maconha e dinheiro sendo tudo apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil. E o que aconteceu com ele? Foi liberado aí, menor, né? Tá tranquilo e carma aí por enquanto, né? Até ficar pronto o centro de detenção para menores aí que está quase estourando aí. E lembrando aí das drogas, né? O pessoal que está doando dinheiro aí, o pessoal está consumindo... Nós não gravamos, não conseguimos gravar ainda com o Claudinei da Prefeitura, mas 99% aí do pessoal que está pedindo dinheiro aí na cidade, ó. Pedindo no semáforo, pedindo nas ruas, está comprando drogas e bebidas alcoólicas, né? Eu vou bater nessa tecla sim. Vocês estão tirando aí uma oportunidade deles procurarem uma vida aí, vamos dizer, uma vida honesta e trabalhar como todos nós fazemos, né? Levantamos, vamos trabalhar. Não, eles ficam aí pedindo e está tranquilo aí na cidade, né? Ganhando um dinheirinho bom aí, né? Música 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 Música